Música Estamos de volta com o Semana Esportes aqui pela TV Semana, destacando agora o Cruzeiro Azul Celeste de Minas e o intervalo, a vida já está quente, né? O debate está calorado no intervalo. O líder do Campeonato Brasileiro, o grande Cruzeiro, simplesmente, meus amigos, ele iguala a maior vantagem já obtida na 11ª rodada de uma competição, junto com o Campeonato Brasileiro, por pontos corridos. A equipe venceu o Palmeiras, contou com tropeços de rivais e abriu 5 pontos do segundo colocado. Nas 11 edições anteriores, em pontos corridos, apenas o Flamengo, em 2008, conseguiu abrir vantagem tão grande nesse estágio da competição. Naquele ano, o Rubro Negro tinha uma distância de 5 pontos justamente sobre o Cruzeiro, né? Na 11ª rodada, o Cruzeiro aguarda, ou melhor, iguala a essa marca do Flamengo. Em 2008, o Flamengo ficou na 4ª colocação e em 2009, na 1ª. Bons eram aqueles tempos, né? Agora nós estamos em último. Mas, enfim, o Cruzeiro, então, siga o alô, porém, essa marca do Cruzeiro é muito mais expressiva do que o próprio Cruzeiro no ano passado, porque no ano passado o Botafogo era líder e tinha um ponto a mais do que o Cruzeiro nessa ocasião, né? A altura da 10ª rodada do Brasileirão e agora o Cruzeiro já abriu 5, quer dizer, com a possibilidade de abrir 8, dependendo dos resultados do final de semana, da próxima rodada, né? Do Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro tá nadando de braçada mesmo, né, André? Olha, com todo o respeito a vocês aí de casa, eu fiquei em silêncio no bloco interior, né? Não só por comentar do meu time, que é líder e tal, mas também leu um negócio aqui sobre a questão da sul-americana em relação aos tempos atrás que muita gente hoje não sabe nem se recorda. Bom, se tratando do Campeonato Brasileiro, vão com os dois pés no chão, calma, ainda tem muita água pra rolar, mas o Cruzeiro tá no caminho acerto. Então, com a sua licença, meu nobre amigo Jorginho, vou ler esse aqui, quando também o meu patrãozinho lê, vou ler esse aqui. Mas precisa de óculos? Precisa, claro. Eu tenho óculos, velho. Bom, em 98, o meu Cruzeiro, o nosso Cruzeiro, ganhou a Copa que eles vão disputar amanhã. A Copa Sul-Americana. Ganhou a Copa Sul-Americana. Sendo que, para se disputar a Copa Sul-Americana, naquele ano, seria o atual campeão da Libertadores, no caso do Cruzeiro, hoje, o Atlético, de forma merecida, que jogou o futebol na primeira fase, viu, Jorginho? Muito merecedor da conquista do título. Sendo que, o adversário seria o campeão da Supercopa dos campeões da Libertadores da América. Então, quer dizer, para se disputar a Supercopa, teria que ganhar a Libertadores primeiro para disputar a Supercopa. Só que, hoje em dia, sendo que naquela época, só recordando, Cruzeiro ganhou 2x0 no Mineirão e 3x0 lá em o estádio Monumental de Nunes contra o River. Monumental de Nunes. É. Campo do River. Gol do Giovani, gol do Marcelo Ramos e do Gustavo, lateral. Então, hoje, né, para se disputar hoje uma Copa Sul-Americana, como é que as coisas mudam? Entendeu? Quando eu falei anteriormente aí, que foi até a vez questionado a questão do Lanús como campeão dessa Copa Sul-Americana, que o Galo não tem nada a ver com isso, esse é o problema da Comebol para lá, mas, infelizmente, é um time realmente fraco. Só para colocar isso aqui, hoje, o critério onde disputa hoje a Nil Brasil para se disputar a Copa Sul-Americana, o que que é? É os quatro primeiros que não passam da oitava final da Copa Sul-Americana, entendeu? E os quatro rebaixados do Campeonato Brasil 0-A, que foram para 0-B, no caso, na passada, que é a Ponte Preta, foi rebaixada, e ela ganhou o direito de disputar essa Copa Sul-Americana. Quer dizer, em outros países, como, por exemplo, a Argentina, Colômbia e tal, o sistema é diferente. Aqui no Brasil, que estão adotando essa medida, que eu acho que é uma forma até de desmerecer essa Copa. Mas, na verdade, não são os quatro rebaixados, né? Na verdade, é o seguinte, a medida que a equipe, é meio confuso, mas a medida que a equipe vai ser desclassificada da Copa do Brasil, ela ganha o direito, por ser eliminada de uma competição, ela ganha o direito, é um homem maluco, né? Ela ganha o direito de disputar a Sul-Americana, por não ter mais a possibilidade de disputar a Copa do Brasil. Vamos supor, Curitiba está na Copa do Brasil, aí enfrenta uma equipe grande, aí o Curitiba é eliminado. Curitiba vai ficar só no Campeonato Brasileiro, aí ele ganha a chance de disputar a Sul-Americana. Exatamente, eu estou falando de oito anos maluco, é coisa da CBF, da Sul-Americana. Meia sem lógico. Nosso amigo Jorge, a gente tinha falado nos blocos anteriores, que o Lanús foi campeão do mundo. Então, para quem não conhece a história do Lanús, vou passar aqui, o Lanús já foi. Isso é o histórico do futebol. O Lanús ganhou a Copa Sul-Americana em 2013, que dá de longe de disputar a Recopa, e pelo futebol que apresentou, não vai vencer o Atlético mesmo, certo? Ganhou o torneio de abertura em 2007. É um tiro que tem argentino, que lá em Argentina se divide o torneio de abertura e o torneio de abertura. Calzura e abertura. Exatamente. É um no primeiro CBF, outro no segundo CBF. E a Comebol, em 1996, tá? Porém, ele foi seis vezes campeão da segunda divisão do futebol argentino e uma vez campeão da terceira divisão do futebol argentino. Então, como é que as coisas se mudaram? Hoje ele é de disputa sul-americana. Perceber, por exemplo, o River Plate, que na época deu o direito para disputar a Recopa Sul-Americana, ele hoje já é campeão da Copa Intercontinental em 1986, campeão da Copa Interamericana em 1987, duas vezes campeão da Libertadores, da Recopa Sul-Americana em 1996, e o torneio de abertura foi seis vezes campeão e o torneio de abertura foi seis vezes campeão. Quer dizer, olha o nível que se compara hoje para quem vai disputar a Copa Sul-Americana. Então, quer dizer, isso aí não tira o mérito do Atlético ganhar essa conquista não aí. Mas estou falando assim, o critério que se leva hoje para disputar uma Copa Sul-Americana, que dá de disputar a Recopa Sul-Americana, é totalmente diferente daquela época. Mas o Atlético seguiu o caminho mais difícil, né? Não. O Lanús veio via Sul-Americana, o Atlético veio via Copa Libertadores. Não é um adversário... Então o caminho do gala mais difícil. Não é um adversário altura do campeão da Libertadores. E também hoje é o seguinte, se o adversário é o Lanús, de acordo com o critério estabelecido no momento, o Atlético tem que cumprir o seu papel de enfrentar e vencer, né? Não, vencer e vencer bem. Depende de qual critério seja utilizado. Eu acredito, né? Eu acredito para o Atlético ganhar-mãe mesmo, entendeu? Porque realmente, se mudou muita coisa. Se você pegar o Rio de Janeiro daquela época lá... Pode aí, meu chefe. Pode aí, Jorge. Entendeu? Mas aí é o seguinte, então, Léo, é só para analisar. Agora, meu chefe, eu sou um cara bondoso. Entendeu? Eu estou sentindo, você está ganhando dormir aí. Se você quiser citar o seu pitaquizinho aí. Ela vai falar até amanhã. Pitaquizinho? Quase um minuto, tá aí, chefe? Quase um minuto. Sim? Vou te dar um minuto para você falar aí. Eu tenho direito agora, é o bloco do Cruzeiro. Eu fiquei lá no bloco do Cruzeiro. Eu vou dar um minuto para o meu amigo falar. Você tem direito a réplica? Não, não. Eu tenho direito a um minuto. Vou marcar aqui agora. É um minuto de réplica. Não, foi um desejo do André, né, em narrar esses fatos aqui. É interessante, porque o senhor de casa não sabe. Muita gente de casa não sabe. Muita gente dormiu também, acabou, não ficou sabendo do mesmo jeito. Não, mas está aqui, ó. Seria melhor para você... Chegue em casa. Seria melhor para você, se você tivesse pegado esse grande momento do Cruzeiro, líder absoluto, tivesse levantado a bola do Cruzeiro aqui, trazido esse povo, né, do Cruzeiro para você, que a torcida do Cruzeiro também é uma torcida maravilhosa, né? Principalmente aqui em Caratinho, nós temos grandes amigos, grandes conferências, né? Claro. E agora você contou essa história aqui, eu vou levar assim que eu puder, eu vou lê-la em casa, porque acho que eu me perdi aqui um pouquinho. E depois eu vou contar para muita gente que não está sabendo ainda, porque muita gente cochilou do lado de lá. Não é cochilou, não. Quer dizer, muita gente cochilou do seu bloco, vai cochilar. E outra coisa, José, e você também falou que o Cruzeiro não tinha sido campeão da Recopa, então eu estou aqui te provando que foi campeão da Recopa. Você provou bem, inclusive. Entendeu? Você provou muito bem, inclusive o pessoal provou bem, o Cruzeiro foi campeão, sim, da Recopa. Você lembra? Alguém lembra aí? Estava escrito no Facebook? Em 2008. Vocês viram no Facebook? Ah, Facebook? É, porque... Não tem que fazer o Meia Cor, porque eu lembro. Vê aí, vê aí. Facebook não dá tipo para ninguém, não. Já era TV a cores? Já era TV a cores, 98 já era TV a cores. 88 já tinha TV a cores. 98 já tinha TV a cores. Ó, que beleza. Ó, que beleza. Que bom. Amanhã, Jorge, todo o mérito, né? Como campeão da Libertadores no ano passado. E vocês comemoram mesmo. Agora, antes de vocês comemorar, nós já comemoramos duas Libertadores. Nós duas comemoramos. Entendeu? Nós duas comemoramos. Segunda divisão sul-americana. Qual o problema? Isso é o problema da comemorar. Não tem nada a ver com isso, não, rapaz. Tem nada a ver com isso, não, rapaz. É o seguinte, meus amigos. Vocês comemoraram nós também, né? A realidade do Cruzeiro agora é o Campeonato Brasileiro, né? Claro. É o campeonato que ele está liderando. Vamos, Cruzeiro. Está disputando no momento com essa vantagem muito pouca, essa campanha mais uma vez espetacular do Azul Celeste de Minas. E o jogo do Cruzeiro contra o Figueirense no Mineirão, na próxima rodada, foi antecipado pela CBF, né? A partir da serida domingo, mas foi antecipada para o próximo sábado, às seis e meia da tarde. Obrigado, CBF. A CBF, inclusive, já publicou em seu site oficial a alteração da data da partida entre Cruzeiro e Figueirense, que será no Mineirão. E se quiserem apostar, o senhor Cruzeiro já botou a dor de frente. Eu estava preocupado, porque esse horário que seria o jogo de domingo, eu estaria retornando de São Paulo, né? São Paulo, né? Eu não poderia ver o jogo do Cruzeiro, porque eu estava em viagem. Agora, como seria no sábado, aí eu vou em São Paulo, estarei em São Paulo, estarei vendo o jogo do Cruzeiro, é lógico, em High Definition. É High Definition, a galera. Lá para São Paulo, só passa Corinthians, hein? Não, mas lá tem um esqueminha lá. Você vai ter que procurar o TV a cabo. Tem um esqueminha lá no barzinho do lado, na Vila Mariana, lá tem um barzinho lá. Só passa Corinthians. E o horário que o Cruzeiro vai jogar no sábado, o Corinthians também não vai jogar não, graças a Deus. Então tá bom, meus amigos. Algo mais? Ah, vamos, né? Já tá encerrando? O nosso tempo é escasso, né? Vamos lá, garoto. Amanhã o galão da massa, amanhã até... Amanhã nós vamos fazer o gol. Falando de galão ainda. Pra desespero do meu amigo Jorginho, e talvez também de você, André, que também é meu amigo, claro. Pro desespero dos nossos integrantes, nós vamos ter que destinar um espaço maior pra falar, além de falar da decisão do galo, do Cruzeiro, super preparado pro brasileiro. Mas, claro, do Dunga. Tá sendo anunciado agora como treinador da seleção brasileira e a gente não tem como virar as costas, né? Oi, senhor! A vontade é essa, mas a gente não tem como virar as costas pra esse tema tão importante. Ai, eu calo! Pra essa suposta reformação do futebol brasileiro. Ai, nós fiquem de carro bunda! Os senhores, por favor, desvirem, porque são desrespeitos pra torcedor, enquanto tem espectador bem em casa, né? Muito bem, vamos então encerrando mais um programa. Semana Esportes vai ficando por aqui. Amanhã, então, a gente repercute nessa reformulação, pra inglês ver, essa reformulação de Araque do futebol brasileiro com a volta do Dunga. Ô, Banco de Neve! Vem junto com o Dunga! Sete à noite! Depois de sete gols, né? É muito pra mim. Um abraço a todos. Tenham um ótimo dia. Até amanhã com mais um Semana Esportes, aqui pelo TV Semana. Tchau!